As ideias dos indígenas norte-americanos, desde a defesa das liberdades individuais até o ceticismo diante da religião revelada, de certo tiveram um impacto no iluminismo europeu. Graber-Wengro, quando as pessoas negam a palavra descobrimento. Dizem, ah, não pode chamar de descobrimento porque essa palavra é etnocêntrica e coisas do tipo. Não, não é não. Houve um descobrimento. Os portugueses descobriram uma população que eles desconheciam. Nem no texto bíblico a América estava. E os ameríndios descobriram que havia uma outra civilização que eles não sabiam o quão perversa era. Portanto, houve um descobrimento. Essa é a primeira questão. E lendo Roberto da Mata, relativizando uma introdução à antropologia social, você entende que a identidade se forma no conflito, no confronto, Então, quando os europeus chegaram aqui e descobriram-se mutuamente ameríndios e europeus, os europeus olharam para os outros, aqueles seres diferentes, com textura de cabelo, cor da pele, compreensão física completamente diferente, cultura, religião, formas políticas de Estado diferentes das deles. Os europeus se defrontaram com essas pessoas diferentes deles e realizaram a grande pergunta antropológica. Todos pensam que é quem são eles, mas não é essa a pergunta que foi elaborada. A pergunta que foi elaborada é, ao ver o diferente, ao ver o estranho, ao ver o exótico, foi. Quem somos nós? Essa foi uma pergunta absolutamente epistemológica, que revolucionou o ressurgimento, o renascimento europeu, e foi as bases concretas do iluminismo europeu. E aí eu chego na questão que o questionário do absurdo propõe aqui para nós. As ideias, as ideias dos indígenas norte-americanos, desde a defesa das liberdades individuais até o ceticismo diante da religião revelada, de certo tiveram o impacto do iluminismo europeu. Sim, o iluminismo europeu não teria acontecido sem o ressurgimento, sem o renascimento, sem as grandes navegações, sem o confronto, sem o conflito, sem deparar-se de frente com as culturas ameríndias. Obrigado. Obrigado.